O pessoal falou assim, isso porque é a primeira fase, na segunda fase o narrador vai ficar doido. Isso que o pessoal não entende, a transmissão é do clube, então a gente tem essa liberdade de... De poder torcer. Poder torcer. Exatamente. Quando é o contrário, eles também torcem. E aí vem o time da Gua Santa com nenhum do Batão! Com a Gua Santa! O gol tem nome, o gol tem número, é dele! Em homenagem ao Silvio Luiz, confira comigo no replay! Neilton, 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 camisa número 10, abre o placar aos dois minutos do primeiro tempo. A jogada pelo lado esquerdo, o cruzamento, e aí entrou o pé número 39 do Neilton, estufa a rede! Do gol do São José, a Gua Santa sai na frente e cai. Pulou a bola pra trás, alguém faltou um ensaio, hein? Vai, Jotinha, agora vamos, 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 a Gua Santa! Já passou o Neilton, é bola pro garoto, ligou o turbo, quinta marcha, segurou, vai pra cima da... Aí perdeu a passada, perdeu a bola, recuperação do time do São José com o Mazagão, que tenta colocar o contra-ataque. Aí o Jota, segurou, recuou, bola com o Igor Vinhas, o goleirão do time do Netuno. Com a perna canhota, dá o chutão pra frente. Sobe de cabeça, afasta o Caio César. Aí a pressão do time do São José. Bola no ataque, o levantamento feito, chegou o Marcelo inteiro na jogada. Escanteio pro time do São José, Caio Sampaio. Escanteio pro time do São José, na ponta direita do ataque, já cobrado, Ney? Já cobrado, curtinho, levantamento feito, o desvio, tem que tirar daí, sobrou a batida! E o gol, 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 São José! Embatada a partida, no estádio do Canindé, o topo do Águia do Vale, aos 21 minutos do primeiro tempo. Essa aí, não estava no script. E vendo daqui, me parece o Luiz Thiago. Daqui a pouco a gente confirma no replay pra você. Ele mesmo, camisa número 9. Luiz Thiago, empata a partida, o camisa número 9. É, Caio Sampaio. Após uma cobrança de escanteio, na ponta direita do ataque...